Olha o canchorri, olha o canchorri, olha o canchorri Hum, olha a notícia chegando Mara Maravilha quer fazer as pazes com Angélica, Xuxa e Eliana, pode? Tem mais, sem ele, Cauã, ironizou a Covid-19, pode ou não pode? Tem mais, Neuza Borges, atriz global, deu um grande susto E ainda, Whindersson Nunes detonando, entre aspas, evangélicos e crentes, pode ou não pode? E ainda, Joelma recebe super convite do Faustão Hum, filha do cantor Leonardo, choca muita gente nas redes sociais Tem mais, tem ainda, Glambur Garcia, detona Marília Mendonça Então, se você não tá afim de brincadeira, tá afim de saber de tudo Mais de tudo mesmo que aconteceu no mundo da TV, no mundo dos famosos Curte agora, se inscreve no canal, compartilha, conta pra todo mundo Que tá começando o seu, o nosso Proc Social, daquele jeitinho que você gosta Oi gente, e aí, tudo bom? Se tá bom com você, já sabe, curte o vídeo, curte agora Que eu vou te contar as últimas notícias do mundo dos famosos Dessa vez, Neuza Borges, ela atriz global, trabalhou na Globo, na Record Também trabalhou na TV portuguesa, fez novela em Portugal Deu um grande susto em muita gente ontem E teve muita fofoca, teve fake news Muita gente comentando, era coronavírus Era AVC, ou que era que tava acontecendo com a Neuza que foi parar no hospital Ela mesma vai contar pra você Como as pessoas sempre dizem, eu até passando mal, acho tudo de uma boa E com certeza, minha vida agora vai melhorar O importante é que eu vou poder trabalhar mais sossegada Porque eu tenho a coisa que eu mais preciso na vida, é trabalho Então, vou ficar bem, graças a Deus quiser Pra continuar a luta de matando uma porção de leão por dia Olha, beijo pra todo mundo Rezem bastante por mim Gente que logo foi às redes sociais dizer que a atriz estava com coronavírus E tava na UTI, mas foi logo uma fake news desmentida Ela sentiu dores parecidas com um AVC Mas a equipe médica, depois de vários exames, descartou Disse que era então, você não vai acreditar Uma hérnia de disco tão forte quanto a dor de um AVC Olha o que o médico disse Olá a todos, meu nome é André Durães Diretor médico do Hospital Geral Roberto Santos Gostaríamos de tranquilizar os familiares e amigos e fãs da atriz Neuza Borges Ela encontra-se internada no nosso hospital Com quadro clínico estável Realizou uma série de exames diagnósticos Dentre eles, uma tomografia de crânio inicial Que não apresentou alterações agudas Encontra-se num momento lúcida, orientada E está passando por uma avaliação neurológica Se a atriz quer trabalhar, a gente fica torcendo pra vê-la novamente na TV Bom, bom, bom Em outro vídeo, outro encontro Outro barulho que teve da Neuza Borges Com o ator Ailton Graça Parece que os dois não estão se engraçando muito bem A gente fica torcendo A Neuza deve deixar o hospital na próxima semana E assim que a gente souber mais novidades sobre esse assunto Claro que a gente conta aqui no bloco social Gira a notícia que hoje quem treta vem polêmica E tem até amizade, pode ou não pode, de quem nunca teve Olha só A cantora Joelma, Joelma Mendes, ex-banda Calypso É muito amiga, para quem não sabe, muito amiga do Falção da TV Globo E o Falso Silva já há muito tempo quer ter a Joelma em seu programa Mas como assim, fazer do que? Ele sempre quis e nunca negou pra ninguém Que já fez o convite várias vezes para ela participar do Dança dos Famosos Dessa vez, como todo mundo já sabe O Falção passou por aquele período da quarentena Fazendo o programa de casa Dessa vez, o programa retorna em parte em sua mansão Muita gente vai poder ver melhor a mansão do Falção no Domingão E parece que a Dança dos Famosos pode ter a presença da Joelma O convite o próprio apresentador fez Isso mesmo, a Loura recebeu um convite do seu amigo Mas ainda não disse se vai participar ou não E você, que é fã da Joelma, tá afim de vê-la na Dança dos Famosos? Será que ganha ou não ganha? Hum, outro assunto mexeu com o mundo dos famosos Foi Mara Maravilha Será que existe rivalidade entre a Mara, Xuxa, Eliana e Angélica? Sim ou não? Muita gente até hoje diz que sim Algumas pessoas dizem que não O negócio de rivalidade tá na cabeça de vocês, sabia? A briga pela audiência A guerra das loiras Mas chegou a hora da gente mandar esse baixo astral embora Pelo amor de Deus, a gente cresceu, né? Bora divertir! E eu tava morrendo de saudade Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Olha só, Angélica participou de uma live com Sabrina Sato e falou que não era muito amiga da Mara Pode ou não pode? Confere! A Mara tá pedindo pra entrar no grupo Então, a Mara também a gente não, eu não tenho relação Eu não sei se a Xuxa Eliana tem, acho que também não muito Mas enfim, a gente, ela pode entrar no grupo, a gente só precisa agora se falar A Mara, por sua vez, tava lá assistindo e participando E quer fazer parte desse grupo com as três loiras Confere o que ela diz Tem tantas, tantas histórias pra contar Com Eliana, com Xuxa Daria um livro só de histórias Mara Tá? Agora, na imprensa Na imprensa aqui tá criando atrito Só que a verdade Não tem problema, não faz questão de participar de WhatsApp Tá? Não faz pra mim, vale ó É avisado sincero A cantora Mara Maravilha não parou por aí esse vídeo Hoje, na quinta-feira, ela postou fotos ao lado da Angélica Ela disse que se houve alguma coisa, não foi ela quem disse Foi tudo mal entendido Se existia rivalidade, era criado pela imprensa E essas coisas pra ela vai ficar no passado Ela disse que só falou mal mesmo, foi do Luciano Huck Eu vou procurar saber o que foi que Mara falou mal do Huck Mas e a amizade? Continua Hum, olha só Dessa vez um vídeo Onde o cantor Kawan Que ganhou as manchetes dos telejornais no Brasil Por estar com a Covid-19 Chocou muita gente Como assim? É que o cantor, nesse vídeo Ironizou a Covid-19 Você viu, não viu? Confere A repercussão desse vídeo foi muito grande Muita gente que tá torcendo pela recuperação do Kawan ficou decepcionado Vale lembrar que na família do cantor A mãe, o pai, a namorada, o irmão Tiveram ou estão com a doença Até o Kleber, que faz dupla com ele Já teve a doença O Kleber disse no encontro com a Fátima Bernardes Que o cantor não esperava que fosse agravar a doença nele Ele é atleta, 38 anos de idade Jovem, fazia muitos exercícios Não confiou 3 dias de febre pra ele procurar pela primeira vez um hospital E aí, agora a gente continua torcendo pela recuperação Mas a família dele não está pedindo ajuda a ninguém Cuidado que tem golpe na praça Hum, chegou a hora da treta Como assim? Glamour Garcia, atriz global Revelação Ganhou o prêmio de atriz revelação em 2019 Detonou a cantora Marília Mendonça A gente mostrou aqui no início da semana Um vídeo onde Marília Mendonça Ria e ironiza um de seus músicos Que teria ficado com uma mulher trans Ela disse o seguinte A Britney de A Dona do Pedaço Absurdo Toda a admiração que eu tinha por ela foi embora Que coisa mais ridícula o que ela falou Isso mostra que ela se sentiu feia E quis ofender outra pessoa Não aceitam que a mulher trans seja bonita Querem que a gente pareça um jacaré de peruca Concluiu a Glamour Garcia Que disse a revista Quem? Que não segue mais a Marília Mendonça E que por um tempo Não quer ouvir a Marília Mendonça A Marília Mendonça como a gente já sabe Já pediu desculpas nas redes sociais Reconheceu que a piada não teve graça E que ela estudou muito sobre o assunto Tá completamente arrependida Você acha Pode ou não pode rir de um amigo Que ficou com uma mulher trans Mulher trans é engraçada? Sim ou não? Eu acho que a piada não teve graça Mas se a Marília Mendonça já pediu desculpa E reconheceu o erro História do passado Pode ou não pode? Deixe seu recado Hummm O tribunal da internet parece que tá ligadinho Todo dia Tem sempre gente julgando se pode ou se não pode Dessa vez a treta foi com Jéssica Beatriz Costa Filha do cantor sertanejo Leonardo Que exibiu sua cicatriz no peito Em uma série de fotos no Instagram A influenciadora tem quase um milhão de seguidores nas redes sociais E ela diz que sofre problemas no coração desde a infância Passou por uma cirurgia cardíaca no início desse ano E segundo ela, nesse post com essas fotos Ela hoje não tem vergonha de mostrar as marcas pós cirurgia Bom, eu acho que ela tá ajudando muita gente Que também já passaram ou por esse tipo de cirurgia Ou por cirurgias parecidas E sofrem com a cicatriz Ela não tem nenhum tipo de vergonha de mostrar a sua cicatriz E aí, pra mim, acho eu que tá ajudando muita gente Que também sofre com esse assunto Mas, muita gente nas redes sociais parece não ter o que fazer E detonaram a influenciadora E você, o que é que acha? Vamos para a última de hoje com uma treta Dessa vez envolvendo o Whindersson Nunes Um dos youtubers mais famosos do Brasil e do mundo Dessa vez ele se envolveu numa treta Envolvendo aquela criança de 10 anos lá do Espírito Santo Ele diz que tá complicado defender a turma da sua ex-religião Nesse post ele se apresentou como ex-evangélico Ex-crente faz 10 anos Ele passou 10 anos na igreja E agora tá complicado defender os amigos da religião Como assim? Olha só o que ele disse em seu Twitter Eu tô tentando defender crente na roda de amigo Mas as alternativas estão acabando Como assim? É que como todo mundo sabe Essa história dessa menina lá no Espírito Santo Teve muita gente envolvendo religião Onde talvez muita gente acreditasse que o assunto não Não tinha nada a ver com religião Mas ele continuou Como assim? Olha só o que o Whindersson disse Ele completou Eu fui crente 10 anos A minha igreja era massa O pastor tinha carinho por mim Eu sempre quis entender Perguntava muito Ele me explicava nas minhas palavras Aí trocou de pastor E eu percebi que tem muita gente ruim em todo lugar do mundo Será que quanto muda um pastor, um padre, alguém que administre uma igreja? Será que tem pessoas ruins e pessoas boas? Muita gente acredita que todo pastor e todo padre é bom, é santinho Mas o Whindersson Nunes não parou por aí E eu tive que apagar algumas palavras Olha só o que ele falou Provida, mas pra travesti no Ceará Bom, jogada dentro de uma lata de lixo Não fizeram uma oração para dar dignidade a essa alma Vocês não ligam nem pra vida de vocês E Jesus esperto, já sabendo, pediu a Deus pra te perdoar Porque você não sabe o que faz E aí, será que aquele assunto que aconteceu Que eu não vou tocar aqui Já que estamos no YouTube e tem muita criança Será que era assunto para religião Ou era assunto de segurança? É uma questão delicada que muita gente vai discutir por muito tempo Eu só acho que quem divulgou os dados da criança Deve sim pagar e pagar caro Já que criança deve sim sempre ser respeitada Criança merece carinho Criança merece amor Criança merece todos os presentes do mundo Até porque são anjinhos, são inocentes E aí, você concorda com o Whindersson Nunes? Sim ou não? Olha só, todo dia tem notícia aqui no seu, no nosso bloco social Então curte, curte agora aquele beijo Tchau, tchau